Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal de DJP, onde tudo que tem nada falta e hoje estou aqui com a mamãe de volta. Voltando às raízes? Que raízes? Hoje iremos estar provando doces diferentes que eu encontrei por aí. Tô com sono, gente. Alguns custaram mais de 300 ienes, mas... A tentativa é porque é diferente, então vamos ver. Qual que é isso aqui é a primeira? Temos isso aqui que eu não faço a mínima ideia que seja. Eu não sei se é doce, se é brinquedo, o que que é, não sei. Tem isso aqui que é do Basquim. Tem esse aqui que me fez... Ela já tá abrindo, gente. Ela é curiosa. Esse aqui parece um chocote surpresa. Isso aqui parece ser alguma coisa de coca, agora o que que é, não sei. E uma pastinha do... Como que é o nome desse bichinho? É o... Quintiá. Quintiá. É do Quintiá, esse aqui é de soda, agora o que que é, também não sei, vamos ver. Diz aqui que é chiclete. Diz aqui que é de bizurro. Você é de bizurro? Então vamos ver o que que é. É de cocô. Já que ela escolheu esse, né, então vamos lá. É um ovo? Será que é tipo o Kinder? Balanço. Ah. Nunca vi assim. Não. Jesus. Já imaginou? Você é de chocolate mesmo? Mas é. Sério? É. Nossa, eu nunca encontrei aqui, ó, de chocolate aqui. É Choco Egos. Mas não tava escrito aqui. Tá escrito aqui. Tá? Onde? Aqui. Egos Kids. É pra criança, mas não é que não foi. Eu já tô sem óculos pra um cabelinho. O meu defeito é de longe. Gente, eu nunca tinha visto aqui no Japão. Do Japão, né? Eu já vi que não vou fazer oito ali. Depois você acaba sempre. Acabou. Ai. E o medo de quebrar e cair tudo aqui no negócio de cachorro. Jesus. Foi, 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 foi. Sobre. Quebrou meio ou meio errada? Gente, é igual. É, dá pra ver o chocolate ali, ó. Por dentro é chocolate branco e por fora é chocolate triste. Aí a gente pega assim, ó. Hum. Hum. Não, não é. Isso aí é daquele que uma criança engolir, já era? Assim, igual não, não sei. Não, 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 não. Hum. Ó, o sabor lembra, mas não é igual. Não é bom, mas também não é ruim. É o de originado. Deixa eu ver o papelzinho aqui dentro. Hum. Tem um monte de coisinha aqui, ó. Eu acho que é o bichinho que tem. É a coleção. Hum. Mostra pro pessoal. É o Ryoku. Kamakiri Modoki. Não traduz, não sei. Eu leio, mas não sei o que é o seguinte. Sabu Kutopi Bata. Mãe? O Shuzumebati. Shuzumebati. O Shuzumebati é a beira grandona. Hum. Aí tem lacraia, tem pernilongo, tem besouro, aquele grandão preto, tem uns negocão assim. Tá bom. Aí tem as aranhas e tem uns bichos meio estranhos aqui, mas nem pra filha não. Tá bom. Aí o que vem aqui é a maré. Ela só deve brilhar no escuro. Branca. Misturar algum parolho de pé. É... Como tá explodindo um pouco ali, quer? Deixa eu me dar? Chocolate? O Shuzumebati. O Shuzumebati. O Shuzumebati. Eu já comi metade. A becinha da areia. O Shuzumebati. Essa é a minha areia. A areia fica. Não gosto de chocolate. Hã? Odeio chocolate. Odeio esse chocolate? Odeio chocolate. Odeio chocolate. Foi como assim? Odeio chocolate. Mentirosa. Aí deixa só um nome. O pai talvez ou não? Ele não tá bem, tá bem? Eu não gosto de chocolate. Peraí, ele não gosta não. O pai de barato, tá? É. Ah, depois eu comprei. Se ele quiser, né? É hidrogenado. É diferente. Do Brasil mais gostoso. Do Brasil mais gostoso, né? Do Brasil mais gostoso, né? Isso aqui é mais caro também. Isso aí custou o quê? Senta um pouquinho. Não pode dizer nem. Hum? Não quer mais chocolate. Ótimo. É do Pikachu. É do Pikachu. Tem uma versão pra menina que é uma flor. É um bichinho... Ah, não. É uma vaquinha. Mas eu tenho oito tipos de Pikachu. Aí eu comprei do menino mesmo, porque eu achei mais interessante. Não é oito, não é Pikachu, o Pikachu é de Pikachu. É oito de cinco e o Pikachu não. Isso. E o Pikachu é de banana. Aqui, ó. O Pikachu aqui é de banana. E isso. Aí eu já abri aqui, ó. Ó, é esse aqui. E aí pelo menos ele. Aí você abre aqui assim, ó. Tenta abrir ao contrário. Deixa eu não rasgar muito, pra me tirar foto depois. Que coisa. Eu não deixo, ela vai fazendo sozinha. Na verdade, tem que ter uma tesoura aqui, né? Tem uma tesoura. Não caiu. Vem na mão. Ela nem tchum. Ui, que coisa de mais fofo. Ah, fala. É bonitinho. Só que é bem menor do que o Surpresa, né? Não quebra a cabeça. Lembra, quebra a cabeça. Faz as ondas. Não, não quebra a cabeça. Você vê? Ó. Tem uns... umas bolachinhas ali. Ele é aquela... Como fala? Crete, crete, eu sei o seu nome. É melhor que o outro. É melhor. Pera aí. Deixa eu quebrar o pedaço da banana aqui. Não vai, quer ver? Quebra tudo mesmo. Não vai. Ainda bem que o pedaço da banana é pequenininho. Ó. Não tem gosto ainda. Tem? Tem, eu não gostei. Isso não tem gosto de nada. O chocolate preto, ele... Pega todo o sabor do branco. Mas quem? Vamos acertar esse aqui. Mas quem é o melhor ou o outro, né? Esse daqui é bala de sol, esse aqui é chicote. Hum, tá muito certo. Mas quem? Diz que tem seis aqui dentro. Seis bolas. Dá pra fazer isso aqui. Ai, claro, fazer isso aqui. Até eu já tô ficando uma estranha. Esse aqui foi do Família e Marte, porque tá escrito aqui. Porque senão também não lembrava. Esse aqui eu comprei no dia que eu fui lá pro cinema. E tcharam! E tcharam! Tá morrendo agora. Tá vendo? É um basquinho. É um mini, mini. Bisquinhos. É basquinho. Chocureto. Fica chocureto. Então também é igual? É, né? Acho que é tudo igual, né? Até o chocureto. É da foodia. Não dá pra ver não conhecê-la, né? Focicou. Chico. Não abri aqui. Tcharam! Uma maninha na sede de chá. De chá? Sabe? Tá estragada, gente. Tem bolorado. Tem bolorado. E pegou a referência e assistiu todos os vídeos do canal. Tem bolorado. Outra em bolorado é de chá, assim mesmo. Acho que é de chá. Fomenta. Língua. Abre a boca. Tem que soltar. Abre a boca. Ele estrala. Ele estrala na língua. Eu lembro daquele algodão dos que você mandou lá pra gente. Essa imagem é muito boa. É bom. É gostosa. É. É bem interessante. Gosto de soda. Os balinhos parece que vai lá no cérebro da gente. É. É. É meio que incômodo. Gostei. É gostoso, mas é de clã. Não. É de cora. Isso aí parece que é bala. É um gato de equação com os estralos. E a gente tem a impressão que tá instalando aqui, ó. Ainda tá instalando, tá? Gente, desespero que dá isso. É uma delícia o dê. Tudo que pode fazer. Tudo mexe com o cérebro. Mesmo eu tiro minhas pedrinhas do lugar, eu gosto. Eu ainda tô sentindo treco. Não tá legal, não. Não tá ainda. Aí eu comprei essa balinha aqui. Essa tem que ficar secando pra mim. Igual eu pra você. Porque eu quero ver que tem arrozinho. Não tá bem. Lembra, né? Mas eu acho que é mesmo. Parece só de frutos. É pastilha. Parece só de frutos. Compa na água. Isso aí. Ó, uma pastilha. Né? Cor é agradável. Tá. Hum. De coca-cola. É de coca? Não é de coca-cola, é de coca. É de coca. De cora. Ah. Lembra que ela é a bala de coca. Hum. Não tem que ela é barra de coca. Eu gostava. Eu gostava bastante. Ela tem aquele gafo. E você acumula a saliva, ele começa a sair aquela... Nossa. Não é ruim. Vou a sair que é a... Aquele gafo. É bem isso aqui mesmo. Sai com fulano que eu gostei agora. É bem essa sensação mesmo. É de coca. Dá aquele treco na garganta, é gostoso. Eu gosto. Esse aqui eu ganhei de tapuia. Lembra? Não. Não. Tá louca? Não. Não. Um pouquinho. Não. Não. Pode ver a cara dela. Mas não é saudável. É choco. Eu sei. Mas não deixa. Não é só um tequinho. Eu vou tirar da boca pra gente experimentar isso aqui. Espera. Enfim, eu tirei a bala. Depois eu termino de pôr ela. Eu masquei. Ela conseguiu mascar a bala. Eu não sei se pôr a bala, gente. Eu nem fico com bala. Você acha que você quer abrir? Minha unha não vai. Eu cortei a unha esse dia. Ontem, na verdade. A abertura é boa, mas não tá tão legal assim, não. Podia ser melhor. Né? Ah, sai fácil. Hum. Entendi. Vamos lá. Vem bem lacrado. Isso é bem importante. Que cheiro de sodas. Eu vi que a... Que foi isso? Uma carinha aqui do cantão. Que cheiro de sodas. Que cheiro de sodas. Mas promete ela, né? Que cheiro de sodas. Ó. O papo, você parece a espina estourando. Parece cola. Vem, parece cola. Parece muito a espina. Não dá pra gente tomar, né? Hum. Jesus. Foi o tubo. Hum. Deixa eu fazer isso. Meu Deus. Não é ruim. Mas é aquele chiclete bem... Bem baratinho que ele acaba com a... Com o sabor rapidinho. Então, tudo bem. Já acabou. Não já era. Ai, desculpa aí. Tem uma grasgada, né? Tem uma grasgada. Eu ia falar... Eu ia falar besteira. Gente, pera aí. Vou ter que pausar aqui. Fica dando aí que vou se restabelecer. Diz a minha mãe que ela voltou ao normal. É, bom, ao normal, a mãe dela nunca vai voltar, né? Não é a mãe dela. Tá, vou pegar aqui um pouco mais pra ver se pelo menos faz bolha. Faz bolha. Me inventou? Bolha não se bola, mas talvez faça. Eu quero ser aqui no meio, gente. Mais estranho. Ó. É uma textura bem diferente. Conseguiu! Tá, tá bom. Melhor que nada. Não foi só aquele pedacinho. Melhor que muito chiclete por aí, né? Aí, se o proveito eles querem iniciar um monstão na boca, aí eles viram um chiclete, um bom. É. Eu gostei. Qual a senhora gostou mais? Esse. Qual a senhora gostou menos? Não sei. Quando eu gostei menos, vai ser aquele primeiro. Primeiro? O chocolate? É. Terrível. Eu gostei mais desse. O que eu gostei menos. Gostei de todos, né? Mas o que eu gostei menos, acho que foi a pastilha. É o que eu gostei mais desse aqui. Com a pastilha. Comecei pegada. Nossa, que arrotão foi esse. Esse aqui, ó. Eu acho que ele... É que a sensação... É que a gente se diverte. É. Comecei de ventilha. Não é no do bote, mas a gente se diverte. Engolir. Engolir. Não, eu gostei de todos, mas... Esse foi o meu itibó. Acho que eu sou muito criança, né? Olha o meu itibó. Esse daqui, eu vou ver o meu herê aqui. Acabou tudo rápido. Já acabou. Tá parecendo uma borracha. Hum. O outro a sensação fica bem... Por muito mais tempo, né? Isso aqui. É, é de igóia. Se eu ponho um... Um chiclete desse, uma balinha daquela de caramba, você não vai. Duzou? Quer experimentar? Não. Deve dar bom. Deve dar bom, Galá. Deve dar bom. Ó. Tem mais? É. Não, porque acabou o gosto já, né? Vamos ver se dá bom. Ah, sim. Acabou o gosto, a senhora vai complementar. Não pode queixar em um chiclete de chocolate. É, isso é uma das coisas que normalmente não se mistura, tá, crianças? Ainda bem que meus vídeos não são pra criança. Hum. Vai por muito chocolate. Mas a sensação dá alguma diferença? Nenhuma. Não sei se a senhora é a minha boca. Ui! Muito forte. Tá ouvindo? Uhum. É muito forte. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe e se inscreva no canal, acionando o sininho de notificações, porque temos vídeos todos os dias aqui nesse canal. E, às vezes, vídeos extras. Também. Então, um beijo. Um pouco, nada falta. Exatamente. Até o tchau. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.